Não... Olha lá, de novo! Tá dando bug? Que porra é essa? Tô saindo e entrando do carro... Peraí, acho que a gente vai ter que ir pro lado... Não, pra direita não dá lugar nenhum... É reto, mas aqui mais pra direita... Parece que tá aí, atrapalando o carro... Fala, Indy, o que você queria perguntar? A receita de pipoca de café, por favor... Pois é... Tem várias pessoas pedindo e você não respondeu já mais uma semana... Então, tá aqui nos cortes dos melhores momentos da live... A receita da pipoca de café... O negócio é o seguinte... Você pega uma colher de sopa... Sem sopa, é só a colher... E você bota... Quatro colheres de sopa de milho... Joga na sua pipoqueira lá... Quatro colheres de sopa de açúcar... Aí se você vai usar o demerara... Se você vai usar o comum... Aí é problema seu... Você bota... Três colheres de sopa... De... Óleo... Se você fosse fazer pipoca doce... Você iria botar... Três colheres de água... Mas você não vai fazer pipoca doce... Comum... Então você não vai botar... Três colheres de sopa de água... Você na verdade... Vai ferver uns dois dedos de água... E vai coar um café... Que você vai botar meia colher de sopa de pó de café... No coador... E vai passar naqueles dois dedinhos de água fervente... E vai ficar um café... Fortíssimo... Que vai dar umas cinco colheres mais ou menos de sopa de líquido... E aí você vai jogar... E vai fazer... Vai mexer normalmente... Vai fazendo tal... Quando a primeira estourar... Você para de mexer... Tampa... E aí... Só gira a panela lá... Gira a manivela lá da sua pipoqueira... Mas... Sempre quando você tá mexendo e tal... Pra ela ir aquecendo... É bom dar umas paradas de propósito... Pra queimar um pouco... Queimar um pouco a pipoca? Não... Queimar um pouco o açúcar... Porque aí ele dá uma cor... Pipoca doce... É pra ser morena... Não é pra ser branca... Então... Caramelizando um pouco o açúcar... É bom... E dá mais uma aparência de café, né? Café não é branco... Peraí... Que não é a nossa casa? É... Peixe picaz você... Pensa numa pessoa perdida... Que saquinho... Não use... Inclusive... Pipoca de microondas... É extremamente cancerígena... Já foi provado... Sério... Nossa... Minha mãe... Minha mãe gosta... Aqui a gente só faz tipo... Mas você não sabe... Nunca te ensinaram... Que tudo que é bom na vida... Não... Peraí... Ou mata... Ou engorda... Ou engravida... Mas o café tem que ser... Café é normal, né? Tem que ser longa vida... Café é normal... Não tem longa vida... Acho que o café... Só três coração... Café é feita... Ei! Você tá atropelando a moto! Tem que ser perto...